Senhor Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. A última dezena desse texto da misericórdia, eu quero pedir por todos aqueles que estão precisando de misericórdia, sabe quando você sente que você fez tudo errado, você diz, ô Dalcides, eu estou precisando da misericórdia dos céus, do perdão de Deus e eu quero pedir de forma especial por aquelas pessoas que precisam se dar o perdão, talvez por um excesso de culpa, talvez por um pouco de orgulho, mas você está com uma dificuldade tremenda de se perdoar, é por você que eu rezo nessa madrugada. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Catiane, estou rezando por você. Dalcides reza pela minha saúde, saúde da minha filha, está em meu ventre. Catiane, eu rezo e o Brasil reza. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Maria, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu preciso de oração, Jesus Maria, José, proteção, cura, liberta-me da depressão, ansiedade, dores na coluna. Misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eliana, Dalcides, eu peço oração pela minha família e pela minha filha, Ana Carolina. Reza por ela. Claro que eu rezo. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu continuo esse terço pedindo por aquelas pessoas que estão em lágrimas. E a pergunta que eu faço é, está chorando por quê? Há um Deus que é mais que essa dor que você sente. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E mandou-te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E Jesus fez várias promessas a Santa Faustina que a todos os que rezam o terço da Divina Misericórdia. Santa Faustina, uma religiosa polonesa, recebeu revelações particulares de Jesus. Ela escreveu essas visões no seu diário, que depois se tornaram a base para a criação do terço da Divina Misericórdia, assim como o Domingo da Divina Misericórdia. No diário, Santa Faustina registrou as promessas de Jesus para aqueles que rezarem o terço da Divina Misericórdia com sinceridade e honestidade. Uma das três promessas principais de Jesus é a paz na hora da morte para os pecadores que rezarem o terço. A segunda é que as almas que rezarem o terço serão envolvidas pela misericórdia de Jesus durante a vida, e especialmente na hora da morte. E a terceira é que quando rezar o terço da Divina Misericórdia na presença dos morimbundos, Jesus intercederá como o Salvador misericordioso entre o Pai e a alma necessitada. Essas promessas são como um presente para aqueles que estão preparados para recebê-las com uma fé genuína e um coração aberto à misericórdia de Deus. Doce é sentir Em meu coração Humildemente Vai nascendo amor Doce é saber Não estou Sozinho Sou Uma parte De uma imensa vida Que Generosa Generosa Reluz Em Torno A Imenso Imenso Dom Do Teu Amor Sem Fim O O céu O céu nos destes O céu nos destes O céu nos destes As estrelas claras O céu nos destes Nosso Nosso Irmão Sol Nosso Nosso Irmã A Lua O céu nos destes 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 Reluz em torno a mim Imenso dom do teu amor Sem fim Fonte de vida De tua criatura Fonte de vida Reluz Em torno a mim Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Um convite. Aqui estamos na capela, no santuário, onde celebramos a missa todos os dias às cinco e meia da manhã. E rezamos por você e rezamos pela sua família. Um convite. Participe e vamos juntos elevar nossa prece a Deus pedindo a intercessão de São José. São José, valei-nos! Todos os dias, cinco e meia da manhã, o Dom Fernando, ele é tão assim carinhoso, né? E ele diz assim, D'Aucides, todos os dias eu coloco em oração, aqueles que mais precisam. D'Aucides, tem nome de benfeitor? D'Aucides, tem nome de benfeitor, a Maria Aparecida de Paula chegou, como nova benfeitora, a Verícia Tereza de Paula, a Vera Regina Fernandes Nunes, a Débora Rodrigues Cardoso, a Yolanda Pereira Vieira de Souza, a Maria Eurídice Cruz Silva, eu quero agradecer a Tânia Alves dos Santos, Tereza Marta dos Santos, são os novos benfeitores e benfeitoras. E também eu quero trazer os padrinhos, gente que já é benfeitor, mas estende as mãos e diz, eu quero participar. A Laide, muito obrigado, tá? Eu quero participar com um pouquinho mais. Amélia, obrigado. Angelita, que Deus te abençoe. Célia, obrigado. Claudete, muito obrigado. Flávia Raimundo, muito obrigado. João Marcelino, que Deus te abençoe sempre. José Carvalho, obrigado. Lígia Maria, muito obrigado. Luciana Passos, obrigado. Márcia Clarete, obrigado. Maria Aparecida, que Deus te abençoe. Maria Aparecida Pessoa, obrigado. Maria de Fátima, obrigado. Maria Vian, obrigado. Marlene Portugal, obrigado. Marques Aparecida, muito obrigado. Míriam Aparecida, que Deus te abençoe. Nira Lúcia, obrigado. Ronaldo Adriano, obrigado. Rosa Inês, muito obrigado. Salete Santos, muito obrigado. Sônia da Conceição, obrigado. Sônia Maria, que Deus te abençoe e te proteja. Obrigado a todos vocês. De coração, muito obrigado. Sônia Maria, que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Minha filha se diz católica, mas toda sexta-feira santa ela come carne, como se não houvesse importância. Isso tem me incomodado muito, pois acho uma falta de respeito. Não sei como convencê-la de que isso não está certo. Preciso de um conselho. Dora. Dora, a prática de não comer carne na sexta-feira santa, tem raízes religiosas, simbólicas, na tradição cristã. Especialmente ligada à paixão de Cristo. Porque essa abstinência nos convida à penitência. A solidariedade com os mais necessitados. A reflexão sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Mas é verdade também que tem muita gente que não come carne nunca, né? Sabe, a grande questão, gente, mais do que comer carne na sexta-feira santa ou não. A grande questão é o quanto eu sou solidário com quem sofre. O quanto eu rezo, paro, medito, reflito sobre as dores do próprio Jesus. Quando a igreja diz, faz um sacrifício, é para você sentir no corpo alguma dor. Que possa lembrar o sofrimento de Jesus. Mas talvez você viva com tantas dores. E aí você diz, mas Dalsídio diz, eu já tenho tantas dores. Ofereça as suas dores ao próprio Jesus. Entregue nas mãos dele a sua dor, o seu sofrimento. A sua angústia. O Senhor tudo sabe. O Senhor tudo pode. O Senhor vem em socorro daqueles que clamam. Daqueles que pedem. Como diz Jesus, daqueles que batem a porta. Batam a porta. Insistam. Mergulhe suas misérias, suas dores. Na misericórdia dele. Assim seja. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias, perdidas no esplendor de tua misericórdia. Você se sente perdido, como se carregasse o peso de sua dor sozinho? Lembre-se, você pode encontrar consolo nas chagas de Jesus. Muitos santos, como São Bernardo de Claraval e Santo Agostinho, afirmaram em seus sermões sobre encontrar repouso e força nas chagas de Jesus. É como se Ele estendesse as mãos para acolher nossos fardos e curar nossas feridas. Ao oferecer as santas chagas ao Eterno Pai, estamos buscando não apenas nossa salvação, mas também a libertação de todas as nossas fraquezas e pecados. O sentido não é adorar a cruz pela cruz, mas o madeiro onde esteve nosso Salvador. Jesus carregou nossos pecados, oferecendo-se como sacrifício para nossa reconciliação com Deus. E nas santas chagas, vemos não apenas marcas físicas, mas também os sinais tangíveis do amor infinito de Deus por nós, que nos fortalecem e nos renovam na fé. Carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que nós, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousa Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Meu coração cansado Resolveu Voltar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô, meu Deus, Alô, meu Deus, Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava Alô, meu Deus, Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Gastei a minha herança Comprando só matéria Restou-me a esperança De outra vez Te encontrar Voltei arrependido Meu coração ferido E volto convencido Que esse é o meu Lugar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Eu vou falar nesse momento ao telefone Com o Francisco Carlos de Souza Neves Ele é de Santo André Francisco Aqui quem fala é Dalsides Um bom dia pra você Bom dia Dalsides Tudo bom? Aqui é o Francisco de Santo André Oi Francisco Que alegria poder falar com você E ao mesmo tempo Eu queria rezar por você Mas antes eu queria pedir a sua bênção Fala Dalsides Deus te abençoe Dalsides A ligação A ligação se cortou Isso Pode me dar a sua bênção Por favor Dalsides Deus te abençoe Dalsides Eu te abençoo Amém E eu tomo posse Dessa graça E eu dou graças Pela sua vida Pela sua missão Eu dou graças Por tudo que você tem Assim Enfrentado E Tudo que você tem passado Juntamente com sua esposa Me fala um pouquinho Como é que vocês estão? É assim Minha esposa Ela sofreu um acidente Tá A gente tava voltando De uma igreja Em São Paulo A gente foi numa igreja Fomos conhecer Uma igreja Em São Paulo Sim E na volta De costume A gente desce Numa estação Aqui próximo De casa E aí O que aconteceu? Ela acabou caindo Né? E machucou Quebrou Uma parte do joelho Uma parte da perna E quebrou também O ombro Isso já faz Mais ou menos Três meses E ela tá acamada Com o mangal Ela pega E tá bem difícil A nossa situação Mas eu tenho fé Que tudo vai dar certo E logo mais Ela vai estar dando Um testemunho Muito grande Eu creio E eu coloco O Brasil rezando agora Você vai sentir Uma paz E uma força interior Como há muito tempo Você não sente Ela vai sentir Como é o nome dela? Patrícia Patrícia Vai sentir Uma paz E uma força interior Capaz de Colocá-la em pé Novamente E vai ser Daqui a pouco tempo E eu dou graças Ao Senhor Porque está Manifestando A sua graça E a sua glória O Senhor Está colocando Os anjos Ao lado De Patrícia Pra que A sua perna Seja curada Pra que Os seus ombros Plenamente Restabelecidos Eu creio O Senhor O Senhor Realiza a sua obra Agora Nessa família E eu dou Graças por isso Hoje É dia de vitória E eu tomo Posse dessa graça E eu peço A presença Dos anjos São Miguel São Rafael São Gabriel Eu peço A presença Dos anjos E que nesse momento A graça de Deus Venha Sobre essa família Sobre você Sobre a sua esposa Eu creio E tomo posse Dessa graça São Rafael Arcanjo Remédio Do amor De Deus Nós O suplicamos Auxiliai-nos Na luta Na luta Contra o mal Mal Que nos envolve Que nos aflige Protege-nos São Miguel São Miguel Defensor Boas notícias Renovai nossa esperança Curai Senhor Os sofrimentos De cada enfermo Que agora reza comigo E de forma especial Senhor Que sobre esta família Venha a graça A misericórdia A paz E a saúde Curai Senhor Os sofrimentos De cada enfermo Que agora se coloca Em oração comigo Sarai suas feridas Senhor E expulsai Para longe Todo sofrimento Eu creio Senhor O Senhor É misericordioso Vem Senhor Com teu poder Tua bondade Toca A vida A alma De quem agora Clama E pede E precisa Concede Senhor A saúde do corpo A saúde da alma Concede Senhor A esse casal Que agora se une Em oração comigo Que tenham forças De retomar as atividades Que as portas Se abram Senhor Para o Senhor Nada É impossível Cuida do Francisco Senhor Dá a paz Que o Francisco Precisa A força E a coragem Que ele precisa Que ele não seja Desamparado Jamais Que ele continue Com sua fé Acesa A chama Da fé Acesa Que a Patrícia Se coloque em pé Senhor Que toda a dor Seja eliminada Renascendo Cura a Patrícia Cura a Patrícia Cura o Francisco Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Se eu te detirá Tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Se eu te detirá Tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Amor a minha fé Amor a minha fé Amor a minha fé Nós vamos fazer nesse momento A nossa Via Sacra E eu quero trazer Os nomes As intenções Os pedidos Que estão chegando De todas as partes do Brasil Assim como aqueles que Entraram em contato conosco Deixaram suas intenções E seus pedidos Arthur Benedito Eva Ismael Luiz Maria de Lourdes Assim como eu trago também A Maria Oliveira A Poliana A Sandra A Suili Viviane Esses nomes Essas intenções Chegaram Através do nosso departamento De acolhida É através desse telefone 0 operadora 11 42 00 80 80 E também Através Através Dessa chave A gente sabe Quem está nos ajudando Eu quero pedir Gente Que todos se coloquem Nesse momento Em oração Porque nós vamos fazer A via sacra Eu vou pedir que nesse momento Você esteja comigo Primeira estação Jesus É condenado A morte Nesse momento Nós somos desafiados A refletir sobre A importância De sermos justos Compassivos Em nossos relacionamentos Evitando julgamentos Precipitados Buscando compreender O sofrimento Do outro E eu me uno Em oração Com todos aqueles Que nesse momento De dor De angústia Se sentem Injustiçados Eu quero rezar Com você E por você Alguém feriu você Alguém machucou você E na verdade Você não pôde Nem mesmo Se defender Pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia Daqueles que Por causa De uma injustiça Perderam Coisas Materiais Perderam A alegria De viver Vem Senhor Vem Senhor Realiza a tua obra E traz A força E traz a força E a coragem Que esse Alguém que agora Reza comigo Precisa Senhor Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Deus santo Deus forte Deus Imortal Tem de piedade De nós Amém Deus santo Deus forte Deus Imortal Tem de piedade A segunda estação Jesus Carrega A cruz Aqui nós somos convidados A refletir Sobre os nossos Fardos Nossos desafios Pessoais Assim como Jesus Carregou a cruz Nós somos Encorajados A enfrentar As nossas Próprias Cruzes Com coragem E perseverança Confiando que Deus Está ao nosso lado E Ele não nos deixa Sozinhos Quem são as pessoas Que ajudam você A dar passos Nos momentos Mais difíceis Agradeça Nesse momento A presença Dessas pessoas Que te ajudam A carregar a cruz Qual é a sua cruz Qual é a sua Grande cruz Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A terceira estação Da nossa via sacra Jesus cai Pela primeira vez E esse momento Lembra que Mesmo diante Das quedas Das dificuldades Que enfrentamos É preciso Se levantar Renovar Renovar as próprias Forças Seguindo os ensinamentos Do próprio Jesus E buscando Superação Qual é a situação Na sua vida Que você precisa Se levantar Peça forças Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas te livrai-nos Do mal Amém Deus 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 Imortal A quarta estação Ela traz o encontro de Jesus com a sua mãe Lá estava ela A Virgem Maria Ao lado do filho E nesse instante Nós somos lembrados Da importância Do amor E do apoio Daqueles que estão Ao nosso redor Assim como Maria Acompanhou Jesus Em sua dor Devemos buscar apoio E cultivar relações De De cuidado De compaixão Por todas as mães Que acompanham seus filhos Que sofrem com seus filhos Cubra-me com Com teu manto de amor Guarda-me na paz Desse olhar Pelas mães Que rezam Pelos seus filhos Que acompanham seus filhos Em verdadeiros calvários Pelas mães Dos presidiários E pelas mães Das vítimas Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Querem tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Cubra-me com Com seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura-me as feridas E a dor Me faz suportar Grande a procissão A pedir A misericórdia E o perdão A cura Do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós Se eu curvar Meu corpo Na dor Me alivia O peso Da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim E na quinta estação Nós nos colocamos em oração Olhando Para a figura de Jesus E a figura de Simeão Sirineu Esse alguém bom Que aparece Simão Sirineu Que ajuda Jesus A carregar a cruz E nessa estação A gente reflete Sobre a importância De estendermos a mão Ao próximo Compartilhando o fardo Uns dos outros Nessa nossa sociedade Onde Me parece tão comum Tirar vantagem De alguma forma Eu venho pedir Por todos aqueles Que Não se preocupam Em tirar vantagem Mas em estender a mão E oferecer ajuda Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cari em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Uma coisa que eu peço a Deus É que eu não seja indiferente Sirineu Não foi indiferente Ele ajudou Jesus A carregar a cruz É isso que eu peço a Deus Amém Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria A sexta estação Uma mulher chamada Verônica Muito piedosa Enxuga o rosto de Jesus Isso nos recorda que Nos momentos de sofrimento De desespero A gente pode encontrar consolo e esperança Onde menos a gente espera Quando a gente se conecta Verdadeiramente com Deus A gente consegue ver Aqueles que nos oferecem apoio Sem esperar nada em troca Pelas Verônicas desse mundo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Deus santo Deus forte Deus imortal Tem piedade de nós Tem piedade de nós A sétima estação É quando acontece A segunda queda de Jesus A segunda queda de Jesus E é um lembrete De que mesmo quando enfrentamos Repetidas dificuldades É importante perseverar Na nossa jornada espiritual Confiando na força interior Que Deus nos concede Para nos levantarmos mais uma vez Por todos aqueles que Estão desanimados Porque caíram Pela segunda vez No mesmo pecado Numa mesma fragilidade Para que tenham forças de se levantar Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A oitava estação Jesus encontra as mulheres de Jerusalém E esse encontro nos convida A refletir sobre a importância De nos preocuparmos com os sofrimentos dos outros Agirmos em pró Da justiça e da compaixão em nosso mundo O que me chama a atenção É que naquele momento Mais tenso da humanidade O Filho de Deus sendo condenado à morte Quem mais se aproxima dele Quem mais se conforta São as mulheres As mulheres São aquelas que mais Se fazem presente Na hora da dor Do sofrimento Do abandono de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas se livrai-nos no mal Amém Essa nona estação É a terceira queda de Jesus E nesse momento nós somos desafiados A aprender com os nossos erros E a buscar o perdão Tanto para nós Quanto para aqueles que nos cercam E eu quero nesse terceiro momento De queda de Jesus Trazer todos aqueles Que tem passado por grandes tribulações E se sentem esgotados Sem forças Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Na décima estação O despojamento de suas vestes Isso nos ensina a importância De abandonar Todo e qualquer orgulho Sabe Todo e qualquer egoísmo Ambições humanas Mundanas Abrir espaço para a verdadeira humildade E entregar-se a Deus Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem misericórdia de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Na décima primeira estação Jesus é pregado na cruz E esse momento nos recorda do sacrifício supremo de Jesus Por amor à humanidade E nos incentiva também a refletir sobre a importância do amor Que se doa Que se doa Aos outros Por todas as pessoas que tem trabalhos voluntários Por todas as pessoas que tem desprendimento Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A décima segunda estação Jesus está na cruz E é um momento de profunda contemplação Sobre a morte E a fragilidade da nossa vida Por todos nós Que muitas vezes desperdiçamos a nossa vida Com tantas bobagens Diante da morte Que os nossos olhos se abram Diante da morte de Cristo Que os nossos olhos se abram Para aquilo que é essencial na nossa vida E que não nos deixamos levar E que não nos deixamos levar Pelas coisas que passam Futilidades Coisas banais Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Quero em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A décima terceira estação Traz A descida do corpo de Jesus Sendo colocado no sepulcro Da cruz Ao sepulcro E essa estação nos convida A refletir sobre o mistério da ressurreição A esperança da ressurreição Renovando as nossas forças A nossa fé E por isso que Nós colocamos a nossa esperança nele Ele é o Senhor das nossas vidas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Quero em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Males da alma O espírito do corpo Amém E é dessa forma que o nosso programa Nesta sexta-feira santa Termina Eu quero pedir a Deus Bençãos graças dos céus Por você Por aquelas pessoas que você ama E que você se preocupa Que esse momento O Senhor enxugue Toda lágrima Que o Senhor Venha em socorro Daqueles que mais necessitam Porque muitas vezes Nas madrugadas É na madrugada Que a gente fala Ao coração de Deus E talvez você tenha falado Hoje ao coração de Deus É no silêncio Da madrugada Que a gente reza Que a gente clama aos céus Que a gente reencontra Forças Eu quero terminar Esse nosso programa Com o sinal da cruz E a certeza de que É na cruz Que está A força que necessitamos Para vencer Cada obstáculo Cada dificuldade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe você Fique em paz Amém Vem de verdade De nós Deus santo Deus forte Deus imortal Vem de verdade Deus Oh 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 Bela vim Eu te plantara Tu plantaste A lança Em mim Águas doces Eu te dava Foste amargo Até o fim Flagelei Por ti O Egito Primogênitos Matei Tu porém Tchau